Então, continuando agora, vamos pegar esse arquivo, criar o poalmostdare, certo? Com aquela mesma função que nós tínhamos anteriormente. E aí, nós vamos pegar todas as funções que nós criamos na aula passada, que foi do multiply, certo? Então, eu quero que você copie essas funções. Nós vamos pular nesse nosso novo arquivo, que é o poalmostdare, tá certo? Para quê? Para que nós possamos, então, substituir esses operadores shorthand que nós temos aqui, pela função de multiply que nós já temos criadas anteriormente, certo? Então, vamos fazer o seguinte, então. Então, nós sabemos que o result é o quê? Result vezes x. Se nós tirarmos esse operador e fizermos da seguinte forma, multiply, tá? Então, nós vamos chamar a nossa função multiply aqui, onde? Olha só. Então, nós temos dois parâmetros, né? Na verdade, um parâmetro para cada chamada. Onde eu vou passar primeiramente o result, olha só. E como o segundo parâmetro, eu vou passar o x, tá certo? Ou seja, então, vou multiplicar o result pelo x. Só isso aqui. Por enquanto, vamos só mudar essa linha. E vamos executar o nosso código aqui, tá? Então, all node.poalmostdare, olha só. O mesmo resultado que nós estávamos esperando, correto? Só que nós temos que mudar mais o quê? Essa linha do y, que ele está fazendo o quê? Uma decrementação. Então, na programação, quando nós falamos incrementação, é quando nós adicionamos um valor ao outro. Na decrementação, nós subtraímos esse valor, tá certo? Então, nós não temos uma multiplicação aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Olha só, o nosso subtract, tá certo? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós tínhamos no multiply. Então, vamos passar no subtract do y, passando aqui o 1 como segundo parâmetro, tá certo? Vamos tirar esse operador de shorthand aqui. Então, vamos executar e vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Opa, deu 3. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a substituição aqui correta, olha só. 1 e y no subtract. O que nós teremos agora corretamente? O porquê que isso acontece? Porque na nossa função do subtract, nós temos o y antes. Então, vocês estão vendo que o y é utilizado para quê? Para inverter o seu valor, tá certo? Então, é por isso que, na verdade, é que esse 1 é o y. O valor de y, agora, vai entrar na função do subtract como o x, ó. Está vendo aqui agora? Então, basicamente, quando nós fazemos essas funções que podem ser reaproveitadas, a gente faz o inverso da entrada dos seus parâmetros, tá? Mas, então, é bem fácil. Caso você erre, você inverte a entrada desses parâmetros para ver o resultado. Mesma coisa, hein? Ok? Então, nós temos o nosso mesmo resultado das funções antigas. Utilizando o quê? Então, vamos fazer funções já pré-criadas por nós na aula passada. Beleza? Então, isso aqui é uma função de poll. Mas, eu vou mostrar para você uma forma até muito mais simples de fazer isso utilizando uma função nativa do JavaScript. Como que eu posso fazer isso? Olha só que legal. Tudo bem que, dessa forma que eu irei fazer, nós não estaremos reaproveitando as nossas funções pré-criadas, tá? Por quê? Porque já utilizaremos uma função que é feita no JavaScript. Qual é essa função? Aqui que mora o segredo. Nós temos uma função no JavaScript que se chama math, certo? Math é um objeto. Então, olha só. Math. E nós vamos ter uma função que se chama poll. O que faz essa função math poll? Olha aqui comigo. Eu vou rodar o console do Node, certo? Então, aqui eu posso executar qualquer JavaScript. Vamos ver aqui comigo. Math.poll. Eu tenho dois parâmetros nessa função. Primeiro é a minha base. Então, vamos dizer lá que 3 elevado ao quadrado é quanto? É 9, certo? Então, ou seja, imagine que eu tenho math.poll é x e y aqui. Tudo bem? Então, como que eu vou escrever essa mesma função daquela forma que nós temos anteriormente? Olha aqui comigo. Então, olha só. Nós temos o math poll, como eu falei, de x por y, certo? Bem fácil. Porém, como nós temos a função que pode ser escrita em uma linha só, nós não precisamos das nossas chaves, lembra? Então, a gente só precisa do return nas nossas funções quando elas têm mais de uma linha, ok? Então, se eu passar aqui o poll, y e x, eu vou fazer essa mesma função matematicamente aqui com o JavaScript. Vamos ver? Então, deixa eu sair aqui do nosso terminal, certo? Olha só. Agora, nós temos aqui o nome do nosso arquivo, é pollalmostdare. pollalmostdare. Olha só. Opa! O poll already declared. Claro. Olha só. Eu quero que você perceba o erro que aconteceu aqui. Erro de citasse, o identificador poll já foi declarado. Por quê? Nós declaramos nossa função poll como uma constante. Eu não posso criar duas funções com o mesmo nome. Então, eu vou comentar. Vou comentar aqui apenas para executar o nosso código. Olha só. Pronto. Agora, nós temos os mesmos resultados que nós tínhamos anteriormente. Só que dessa forma, é muito mais simples, tá certo? Então, eu quis mostrar para você como fazer na mão essa mesma função que nós temos nativamente no JavaScript. Olha como ficou muito mais fácil a nossa função, não é? Beleza? Então, agora, nós finalizamos o nosso assunto sobre a exponenciação. Então, agora, vamos continuar a nossa aula passando para a próxima operação matemática, que é o quê? A radiciação. What the fuck is that? Radiciação é a raiz, certo? E por que eu quero mostrar para vocês a radiciação? Porque a radiciação é o inverso da exponenciação. E no JavaScript, nós temos duas funções de radiciação, que é da raiz quadrada e raiz cúbica. E se você quiser fazer uma raiz de outros índices, como que você pode fazer, sendo que você não tem essas funções prontas no JavaScript? Então, acompanha aqui comigo. Vamos pegar, vamos criar o nosso arquivo root.js, tá bom? Onde eu tenho aqui, deixa eu tirar aqui rapidinho. Nós temos o quê? Nós temos a nossa função poll do nosso arquivo passado, certo? Estou utilizando o método poll. Agora, eu vou colar aqui para você, exatamente a função que eu tinha, que se chama root, que é a raiz. Agora, olha aqui comigo como é escrita essa função. Ela é o inverso da função poll. Por que o inverso? Um sobre algo é o inverso matematicamente falando. O quê? Você não acredita em mim? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nós temos uma função que vai fazer a raiz quadrada. Então, root 2, square root, ok? Vai fazer a raiz quadrada diretamente. Nesse exemplo, eu vou até retirar essas duas do poll. Nós temos o quê? Raiz quadrada de 9, onde eu vou usar apenas a função root, onde eu vou passar o índice, que é o 2. E o nosso radiciano, agora eu não lembro se realmente é o nome desse termo, mas muito provavelmente, certo? Então, o 9 é o número que está dentro da nossa raiz, que é quadrada. Porém, como eu criei também essa função específica, square root, utilizando a execução primária, o início dessa execução do root, passando o valor 2 para o y. Olha só, quando eu passo esse valor como índice da nossa raiz, eu estou fazendo exatamente o inverso desse cálculo, como se fosse uma exponenciação. Em uma outra aula bônus, eu vou mostrar, demonstrar apenas matematicamente esse conceito, tá bom? Então, por hora, estou mostrando programaticamente. Não existe essa palavra, né? Mas tudo bem. Então, olha só que legal. Então, se eu tenho essa raiz aqui, vamos salvar aqui, root.js, né? E aí, nós vamos fazer o node.root.js. Vamos ver o que vai acontecer? Opa! Raiz quadrada de 9 é igual a 3 nos dois consoles logs. Ok? Mas, moço, essa raiz quadrada de 2, eu posso fazer o seguinte, olha só. Eu posso utilizar essa mesma função, que é o math.squareroot, que é SQRT, tá? Passando só o 9. Por quê? Porque essa é uma função específica falando que é a raiz quadrada, ok? Olha só. Então, vamos executar isso aqui. Ó. Obviamente, deu a mesma coisa, beleza? E nós temos no JavaScript uma função específica para fazer a raiz quadrada cúbica, que é o cúbic, opa, cb, cb, rt, que é cúbic root, certo? Só que não de 9, então vou passar 27 aqui, ó. Então, raiz cúbica de 27. Vamos ver qual que é o valor. Ai, meu Deus, ai, 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 o que será que é essa função? Olha só. Ai, esse cúbicado de 27 é 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, correto? Ok. Então, eu posso criar a mesma função do cubic root, tá? Então, vamos colocar aqui o nome, cubic root. E eu vou passar o quê? O índice 3. Ô, que maravilha! Maravilha! Certo? E se eu quiser criar uma função que é a raiz que tem o índice 4, então eu vou colocar aqui for, né? Tudo bem? Fica mais fácil? For, root. Ó, acho que não seria assim o nome, né? Mas vamos passar o parâmetro 4 aqui, tá? Agora vamos pegar a raiz, que é mais fácil, que é a raiz 4. A raiz 4, foda-se o nó, né? A raiz 4, d. Então, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8, né? E o 16, vamos colocar 16 aqui, ó. Vamos chamar a nossa for root, tá? Aqui, ó, nossa função for root de 16. E vamos ver aqui qual que é o nosso resultado. Opa! Raiz 4, de 16 é 2. Por quê? Porque nós estaremos multiplicando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, dá 16. Então, nesse caso, nós podemos substituir as funções nativas, certo? Por quê? Você tem que imaginar que você pode pegar alguma linguagem de programação que não possua essas funções nativamente. Então, você não pode ser um refém apenas da linguagem. Você tem que entender como fazer a mesma lógica para qualquer linguagem, correto? Então, vamos ver aqui, ó, se nós temos os mesmos valores. Opa! Tá lá, ó. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz cúbica de 27, 3. E raiz quadrada de 16, 2. Você conseguiu perceber aqui, ó, que essas duas linhas são as mais importantes. E onde eu estou passando o meu expoente ali da nossa raiz, nosso índice da raiz, desculpe, eu estou fazendo uma fração desse valor, tá? Então, se você ainda não aprendeu isso de uma forma matematicamente falando, é o que eu irei demonstrar em uma aula bônus, apenas mostrando a matemática em cima disso. Por ora, você pode ter certeza que o que eu estou mostrando para você, obviamente, pelo resultado, é a mesma coisa, correto? Então, olha só, hoje nós aprendemos a exponenciação e a radiciação sendo feitas de uma forma tanto manualmente como utilizando uma função específica do JavaScript. Beleza, meu querido? Então, olha só, agora nós só vamos precisar finalizar essa aula com o quê? Ó, o nosso exercício. Beleza, Creuza?